E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do CG E hoje eu trouxe pra vocês não só um, mas dois convidados, porque esse programa tá ficando cada vez melhor Porque esse canal é maravilhoso, a gente fala sobre Pokémon do CG, é um jogo muito legal Que a gente gosta, cartinha, estratégia Se você quiser sair bonito na foto, fala que é tipo xadrez Já falei e cola bem, hein, tô avisando Tô aqui ó, Gabriel Modesto E Sr. Jimmy, vulgo de menor Salve Esse é o Jimmy, o primeiro aí que falou salve ao Jimmy Porque a gente é meio desorganizado às vezes Não existe desorganizado, aqui é Maui Maui É, aqui tá ficando nível alto, aqui é tipo choque de cultura, só que sem roteiro ainda, entendeu? Então só pode ser coisa boa Vitão da casa própria Vitão da casa... Aí agora a gente vai falar aqui da lista do Vica Bulo, Bulo 2.0 É a play pro regional, porque agora esse programa é sério, entendeu? A gente tá aqui no deck test, agora é uma programação séria Só com decks com potencial pro regional de São Paulo Se o deck não tiver potencial pro regional de São Paulo, a gente nem traz E esse deck aqui é um deck que o Lucas Varegod O jogou aí em algum momento Só que ele não usava Tapu Coco, porque Tapu Coco é muito ruim pra esse deck Mas o Jimmy quer pôr o Tapu Coco Falou assim, eu só gravo se tiver o Tapu Coco E por educação, pra gente trazer o Jimmy A gente colocou o Tapu Coco na lista Mas se você quiser voltar à lista, é um Tapu Bulo a mais, tá? Tira isso aqui E obviamente não precisa de 5 energia elétrica Aí você põe uma Skylar a mais É essa a diferença da lista aí, pro Varegod A gente vai com o Oranguru Tem Struct aí, vai comprar carta até T3 na mão A gente tem aqui o Grubbing Que vai evoluir pro Vickavolt Que tem uma habilidade muito louca Strong Charge Ele vai pegar uma energia de grama e uma energia elétrica do seu deck E colocar aí um Pokémon seu Muito louco isso Depois embaralha o deck Só que tem que ser uma de grama e uma elétrica O que a gente quer fazer? Quer pôr a energia do turno Que vai ter que ser uma de grama E depois a gente dá essa habilidade no Vickavolt Pronto, a gente tá batendo A gente bate com o julgamento da natureza 120 dano Pra duas de grama e uma elétrica No caso, né? Uma qualquer Vai que se você descartar todas as energias ligadas nele Você causa mais 60 de dano Aí você coloca aqui a faixa do Daniel San Tem aqui 4 copos Faixa da escolha Aí aumenta mais 30 de dano É bom contra a Gardevoir Cadê o Gardevoir no meta? Como que tá a Gardevoir? Pra o Regional de São Paulo aí, gente Ah, pergunta pro Jimmy aí Como é que tá? Jimmy, como é que tá a Gardevoir? Tá bem? Passa bem? Gardevoir é mil meta, mano Gardevoir é mil meta Fecha asco, Jimmy É, gênio Isso aí Boa, Jimmy Manteve a seriedade do programa, eu gostei 120 de vida Do tipo grama A gente tem aqui, ó Vamos lá, um ataque pra 30 Ou a gente pode dar um Hermutapo Que bate 150 e cura todo o dano nele É um bicho bom, é bom Eu gosto desse deck Porque ele envolve várias estratégias legais Entendeu? É pôr energia no deck Tirar as energias do deck Pôr no bichinho Bater com o bichinho Descartar as energias Calcular os seus recursos Eu acho interessante Aí tem aqui o Top Coke GX Ô, Jimmy Você é a única pessoa que pode falar sobre essa carta Explica pra gente o Top Coke GX aqui nesse deck Ah, mano O Top Coke GX é pra você mandar uma surpresa, tá ligado? Você desce ele Aí você puxa as energias Aí você dá um XQD de Super Hyper Blaster Motherfucker, tá ligado? É bom contra Gardevoir, mano Gardevoir é muito bom No Himalaya E eu pensava que o Buller era bom contra o Gardevoir Bater e descartar as energias E se você pegar uma Celestila Silvalli e Celestila, mano É muito bom também, velho Entendi Porque se dá um hit aí Mas aí você tá fugindo do tema do vídeo, não tá não? Você tá falando que o Top Coke é bom contra o Silvalli e Celestila? Lógico, mano Uma máquina Não, vem cá, me explica aí que eu boiei Eu não entendi porque ele é bom contra o Silvalli e Celestila, não Porque ela é, ela é a Panha Pé Elétrico, é isso? É, ela é a Panha Pé Elétrico Então é isso aí É, porque você não pode Não, não Porque você não pode usar o Vicka Volt, né? Você não usa ele Não pode, é proibido, é banido Não, tem que ser o Top Coke Tem que ser o Top Coke Era melhor você ter falado só da Celestila, entendeu? Não precisava ser Não precisava ser Eu tô bom, cara, a gente vai Família brasileira A gente vai manter o foco aqui E vai tentar voltar pro lance do tutorial Que a gente tá discutindo muito Mas é porque a gente A gente Vai com muito tempo sem conversar Ô Luquitas, o deck chama Kikabulo, tá mano? Você tem que falar isso Senão a comunidade vai cair em cima de você A gente não quer receber crítica da comunidade Então a gente vai chamar o deck de Kikabulo A gente tem aqui duas Tapulele Toque Assombroso Vai entrar em campo Vai buscar ali um apoiador do deck Vai colocar na mão Depois a gente tem esse ataque que também puxa energia Causa 20 danos Vezas as energias ligadas nela E no Pokémon ativo do oponente Serve pra algumas situações aí A gente tem a bola de ninho Vai pegar um Pokémon base Que vai colocar no banco E depois você embaralha o seu baralho A gente tem a bola pesada Busca um Pokémon com 3 de custo de recuo Ou seja Busca o boi Aqui Que pra mim é um boi isso Se não é um boi pra você Tudo que tem piercing no septo é boi Pode ser um ser humano Pode ser um cachorro Pode ser esse Pokémon Qualquer coisa pra mim é um boi Com piercing no septo Fica aí o preconceito E aí a gente tem aqui O Vicavô E aí é Kuzão E aí é Kuzão Zou, hein Vai Eu gosto do piercing no septo Mas é uma vaquinha, entendeu É o negócio do boi aqui Inclusive eu planejo Fica aí É bom mesmo Não, é isso Eu vou me resguardar aqui Pelas maneiras do programa, né Eu quero pôr piercing no septo Eu não põe piercing no septo Porque minha mãe morre Se eu chegar com esse piercing aqui Mas num dia que eu põe Tá, tá, tá Depois eu põe Vamos lá Doce raro As mina que eu curti É tudo tipo piercing no septo Calma, vamos lá A gente tem aqui, ó Doce raro Vai evoluir os bichinhos do básico Vai ir pra estágio 2 É isso aí Beleza? Foi Aí a gente tem reciclador de energia Vai voltar 5 energias básicas É o que faz esse deck funcionar É o dínamo desse deck Entendeu? É o negócio que vai fazer funcionar Vai pegar 5 energias básicas do deck Volta E você volta ali Uma combinação suficiente Pro bichinho ali Continuar usando sua habilidade E esse deck aqui Contra a carbodore Parou a habilidade O que eu faço? Eu vou com o ventilador de campo Tentar tirar as ferramentas ali Uma combinação de até duas Estádio e ferramentas em jogo A gente vai com uma substituição Um super bastão Que volta uma combinação aí De 3 pokémons E energias básicas Da pilha de descarte pro deck A nossa linha de suporters São 3 guzmas A gente vai com 2 lillian Pra tentar comprar 8 cards aí No turno 1 E basicamente É um drawport também Pro resto do jogo aí Comprar até até 6 A gente vai com 3 N's Os dois jogadores Embaralham a mão no deck Comprar a mesma quantidade De prêmios que lhe faltam Professor Scamore descarta Toma uma inteira Compra 7 cards E a gente vai com 2 Skylar Poderia ser 3 Mas é 2 Não, não Não dá pra jogar com 2 Skylar Não dá Não dá Dá sim Vai dar Vai Não dá Se não der Confia, cara Confia É, confia Vamos confiar O Modesto avisou antes Qualquer coisa E ele ganhou uma estrelinha Fica um ponto pra ele aí Se não tiver dado Com 2 Skylar mesmo Aí a gente vai aqui 4 faixa A gente Nossa linha de energia Vai ser 5 energia elétrica E 7 de grama Basicamente é isso Eu não falei da outra bola Ô, ô, ô Pera aí Ô, ô, ô Luquitas Faz um favor pra mim Falo Ah, é sobre a Ellen Não Ellen, eu queria pedir desculpa Pra você O Modesto tá mandando mal Eu sei que o Modesto tá mandando mal Ele não tá vendo os negócios Mas é porque ele é idiota mesmo Às vezes Às vezes ele é idiota Não Mas todo homem é assim, Ellen Ellen, tem um pouco mais de paciência Só isso Queria pedir desculpa pra Ellen Aqui nesse vídeo Tá bom, Ellen? Me perdoa, tá? Perdoa o Modesto Pode falar agora, ô Modesto Passar o seu recado aí Não, eu falava pra você Trocar uma energia elétrica Só por uma diferente Caso a gente Tivesse ela como Skylar na mão Só isso Mas obrigado aí Pela Ajuda Beleza Salve, Estela Salve, Estela Cara, Bulu 2.0 Por que que eu coloquei um deck box Eu não tava nem achando o deck O deck do Espeon O que que tem a ver o Espeon com o Vika Bulu? É que porque o jogo, sabe Indica um deck bom Não o... Entendi Beleza Mas o Espeon vai chegar ainda, né? Não tá na hora do Espeon É tipo essa galera que quer jogar de deciduaia agora Mas tem que esperar A gente vai pegar o Sérgio Daniel, hein? Esse cara é legal Já gostei dele Vou mandar um sinal de fax O nick dele O nick dele é bem criativo Vou mandar um sinal de fax Essa galera que tem nome composto Mas são dois nomes É engraçado Porque assim Sei lá Às vezes é tipo A mãe queria Sérgio O pai queria Daniel E quem perdeu a aposta O nome ficou primeiro Tipo Lucas Pedro Sei lá Pedro Lucas É dois nomes, né? Sei lá Não faz muito sentido, não Gabriel Modesto Tá bom Tá tudo bem Pode Tá liberado Vinícius também tá liberado Lucas é uma bosta, né? Lucas é o melhor nome que existe De todos Parabéns pra você que chama Lucas aí Tá assistindo aí nesse momento aí o canal Parabéns Seu nome é magnífico, tá? Ô Vareda Lucas é uma bosta, hein, Vareda? Não, não Caramba, Vareda Varegode Hoje não é a gameplay exata Pra você falar isso, né? O Vareda Varegode tá aí assistindo Nossa, a gameplay aí Não era pra tá Nesse tipo de Ó, caiu um estádio aqui Que a gente busca absolutamente Nada com ele E tá saindo meio caro, hein? Esse Cicamore Que a gente vai ter que dar aqui No próximo turno Senhor Senhor Qualidade, né? Qualidade Bulo 2.0 Você tá vendo aqui No canal do Tio Sam É o top Com dois gênios aí Que cabulo Por que que é Que cabulo? Por que? Quando você termina De perder a partida Com um amiguinho Você dá uma bica nele Ah, é assim? Ele veio pra ganhar um jogo Você sabe, né? Ele vai dar o Kiao aí Mano, ele vai dar Kiao Caraca Ele vai dar o Kiao, mano E é isso aí Aí, já deu É isso aí, mano E ele vai pôr só 3 energia No Kiao Ele vai falar assim Eu nem preciso pôr 4 Eu vou pôr só 3 E passar o turno Aí, ó Gênio Humilde Humilde Nossa, gente Top decou demais Ô Nossa senhora Que que é isso Só o Cicamore mesmo, né? Coloca a Choice Não, véi Coloca a Choice Liga a Energia também Pra quê? Ué, véi Uai Uai? Tá bom Liguei a Energia Tá bom, hein, mas E agora? Aí, ó Cadê a Harika A Harika É só no próximo turno, né? É, a gente mandou duas aí Pro descarte Mano, você entende que essa energia elétrica era Skylar Não era Certeza Ultra Ball pra quem, gente? Vamos lá Vamos pensar aqui 3 pessoas jogando A gente tem que ser mais ágil Ou sem Ultra Ball Não, tem que dar Ultra Ball Que pergunta, idiota Vai, Ultra Ball pra quem? Lely Skylar O próximo turno É, ué É o que eu faria Claro que não Você vai ter que subir a Lely, mano Eu vou subir a Lely no próximo turno, já? É, véi Não, vai, devia ficar a Volt já matando o... O... O Canyon, véi What the fuck? Depende, mano E se ele matar o bichito? O de trás? Se ele matar o de trás, tá de parabéns Se ele matar o ativo Beleza Tá de parabéns Então vai lá, Sérgio Daniel Se você conseguir matar o Groobin de trás É a quest dessa gameplay Você tá de parabéns O que você precisa pra isso? Nada? Um Ultra Ball Um Guzman Tá fácil Nem difícil, tá? É só um Guzman Um Guzminha Mas o Ultra Ball, ele chama o Guzman, né? Ele chama a bichinha aqui, ó A morena Ah, já tô tranquilo, hein? Já fiquei mais tranquilo aqui Já, já, já Fiquei mais em pai Olha, ele trouxe o Charizard X Aí eu curto Aí eu curti Tem talento pra isso, Sérgio Daniel Charizard X tem talento pra esse meta Esse cara aí é da mesma terra do Lukita Não, Charizard X eu gosto Eu apoio Esse cara tá na Goiânia Jogar o Regional de São Paulo De Charizard Naquele bicho Ó, tô subindo o Groobin Pra já matar o Boquinha Ó, ó, ó Pensa bem, véi Se perder, se ficar voo A gente luta em outro, mano Vocês são fodas também, mano Você preferia bater de Bulo? Preferia bater de Lely, mano Não, mas deixa eu te contar A Lely não mata E daí? E daí que eu vou o quê? Tá, então... Mano Então fala a Play Moda Vai, subiu o Groobin Agora tá subindo o Groobin E agora? Ah, agora vai ter que jogar isso, mano De Skylar Harika e bater de Vivaldo É pra montar outro Eu quero ver, mano Sem Harika, hein? Ó, só tem mais uma Harika no prêmio Se não puxar, mano E ele matar A gente nunca mais monta Que pessimista esse rapaz Acredita? Não, é que não tem como mesmo Não tem Charja Bang, véi É verdade Isso aí foi uma falha Eu falei, inclusive, pro Jimmy Eu falei Tinha que ter pelo menos Um ônibusinho aqui Então foi, hein? Eu também acho A lista do Mana, né, véi? Tem que respeitar Não Você errou a lista do cara 15 vezes Não vem com esse papo, não Você jogou um coco lá dentro, velho Você jogou um coco? Não, ele jogou com coco Ele jogou com coco Não, acredito Varela, se pronuncie Eu não acredito Eu acho que você está equivocado Ele não jogou com coco, não Você está emocionado Ele está emocionado Olha lá Ele vai puxar as energias daqui Ó, descartou a cara da mão Bateu o 70 Pampou Acabou o jogo A gente não puxou a Harika do prêmio E não tem mais Harika no 10 É isso O quê? Aqui, na verdade A galera tem que entender Como é que é o tutorial desse canal É um tutorial meio que Não faça isso Não faça isso É, não faça isso É muito simples Eu falei para subir de Lelho Mas calma, a gente sobe de Lelho agora Põe uma energia por turno É, põe uma e passa Naquele pique A gente pode dar Gusma no Charizard aqui Pô Aí eu fiquei impressionado É uma play, foi só uma sugestão Eu não vi ele pampando não Mas tudo bem Se o dano está aí É porque Aconteceu E aí, bola pesada Chama quem? O Boi, né? É o que sobrou para hoje De preferência o Milagre Chamei o Milagre então Chegou aí o Paulo Guerreiro Vamos lá Energia no Lely Ou não Energia no Bulo Gusma no Charizard E é isso aí, né? Não, dá Ou você prefere Gusma no Volcânia? Eu prefiro Gusma no Charizard Eu não prefiro nem Gusma Eu prefiro dar N Sei lá Eu uso Camor Dá Scamor Vamos dar N, cara Não, ele tem 18 cartas na mão ali Ai, cara A gente desistiu do Vicka Volt, né? Não tem mais Vicka Volt Acabou o Vicka Volt Não, tem uma chance de montar só, mas Não, acabou o Vicka Volt Vamos acabar com o Vicka Volt Ah, ainda tem chance sim, mano Puxa o Grub É, vou puxar o Grub Para depois que a gente montar os negócios lá Que a gente vai puxar no prêmio Não, tem que puxar a Arika Mas tem que puxar o prêmio, velho Tem, mas o Bull vai puxar dois prêmios Confia ainda que vai dar certo Ó, e aí? Acabou, passei Passamos, né? É Ó, faltou energia, hein? Garantir Porque tem que ser duas energias de grama, né? Exatamente Tá Ah, mas só tem de grama no deck mesmo? Agora? Não, senhor Tem mais duas elétricas Porque o Jimmy colocou 18 energias elétricas no deck de Vicka Bulo Que cabelo Então tem mais duas ainda elétricas Tem chance da gente top decay errada O Vareda jogou disso, velho Ele jogou exatamente a skin, velho Jogou o Pulo, hein? Estef, estef morreu Só um só ainda Só um ainda Pra ficar mech Só com a Joyce aí, mano Olha a Joyce Com o Tertunin Com o Tertunin Com o Charizard, velho Eu tô tão sofrido Que nem tá doendo mais Essas derrotas nossas aqui Tô suado Olha a energia, velho Não acredito que eu comprei essa energia, não Liga na Lely e dá a N, velho Na Lely? Tira as duas choices É, velho Tira as duas choices Se você acredita ainda, velho Eu acredito, velho Tá louco? Acredito muito Então dá a N Olha aí Já vou trazer outro boi, hein Que é a Play A Play é o boi Passei Até porque acabou minhas ações Eu não quero ver o meu deck, não Porque dói Tô suave de ver o deck Recuo energia GX do Tertunin Ou ele pode acabar mesmo Ele deu um GG É, acabou, né? Caralho Tem Storms, velho Tem Storms, velho Como que ele deu um GG na gente? Esse cara tomou o melhor N da vida dele Vai primitinho Acontece, né? Acontece Mais um tutorial aí de como não fazer Se tiver dois Harry Candy na mão inicial pra dar o Scamore Você tem outro negócio? Não dá o Scamore Dá o N É, toma Toma Donkey A gente nem tinha N, velho É verdade Mas mesmo assim Espera o N Olha lá Gardevoir agora Tá na hora da gente ganhar de Gardevoir Cara, se esse deck não ganhar de Gardevoir Tem que cancelar Falou, não, não, não Falou que é o Tapococo Ronaldinho Gaúcho do deck Contra Gardevoir É porque se a gente perder pra Gardevoir Tem que cancelar essa gameplay, né? Porque esse deck Ele é pra ganhar de Gardevoir Mas não pode ficar comprando essas mãos inicial do online aqui Que é uma brincadeira Isso aqui é uma falta de respeito da Pokémon com a gente Entendeu? É, uma falta de respeito A gente tá aqui levando a sério o jogo Que a gente leva esse jogo a sério Entendeu? E os caras ficam dando essas mãos pra gente aí Eu acho errado Nossa, que mão gode, velho Puta, Jair Agora sim Que mão de retardado, velho Mais ou menos, né? A gente vai jogar uma pressãozinha ali E depois é isso aí, né? A gente puxa o Oranguru, né? Nesse bola de linha aí ou não Você quer puxar o quê? É, porque a gente vai fazer a mão Olha o N que a gente vai tomar aí Só porque você falou alto Que a gente tava com a mão gode aí É Bridget, mano Qual a chance do cara não dar Bridget na Gardevoir? Eu não sei Ele não é jogador de Mundial Ele comprou o kit do Mundial De São Francisco Por isso que ele ganhou a laranja Mano, mesmo que o cara for um Ele for um Tanso, velho Ele vai dar a brisa O cara pode ser um tanso, velho Tanso, pra quem não sabe, tá? Pra gente adicionar um vocabulário aqui A cada gameplay Tanso é tipo um idiota Só que é bonito É de quem lê É de quem é culto Coisa de gente igual o Gabriel Modesto Entendeu? O que mais você quer fazer aqui, amigo? Mais nada, né? Não, é só o Orang Você pega o Donkey Kong e vai, mano Peguei o Macaque, então Você quer ver alguma coisa do deck? Você quer ver se todos os Harikens estão aqui? Só tem três Beleza Mas dessa vez a gente não deu o Cicamore nas três Então tá suave É... Sem Skylar, né? Trinta Hã? É, só trinta Bate Bateu, hein? Próximo turno agora ele vai dar um balizinha A gente... Podia top dek aí, quem sabe Não tem como top dek nada Olha que ousado Dividiu o rolê ali, dividiu e conquistou Foi humilde Achei bom Só que eu teria invertido a play aqui Ou eu tô errado? Não era melhor ter jogado essa double na Gardevora E a de Fada no Haltz, não? Alguém quer fazer uma objeção aí? Lógico que não, velho Não, lógico que não, não Então você me explica Porque lógico que não Pra mim é muito difícil Pra mim é muito plausível Colocar a double na Gardevora Ele sim e colocar um negócio no outro Pronto, tá Tô batendo, hein? Sim Naquele pique É, tô batendo um milhão no Vulpix Liga uma energia no Aranguru Sérião? Sérião Grama ou elétrica? A elétrica A elétrica Tá A habilidade A habilidade do Brão Do Vikavolt Nossa Se você comprar energia Eu vou te matar, velho A habilidade do Vikavolt Em quem, mano? Aranguru, né? Você não quer pôr no Bulo, não, né? Você tá de brincadeira Lógico que é no Bulo Estoura e mata, mano Mano, com 30 Tá matando Irmão Dá 180 E tira todas as energias do Bulo É Gardevora, velho Tá bom, então Vou dar 180 No Vulpix Pobre Vulpix Que já tem meia vida só, entendeu? É tipo um Vulpix doente Isso, mano Bate esse Vulpix Com Microcefalia Isso Vamos lá Bate Quer que volta Sim, descarte Se fizer isso Beleza Sim Sim, vamos Pra dar mais dano No final do jogo É O Man of the Match, né? A gente tá aqui buscando artilharia É isso que a gente quer MVP MVP Olha isso aí, ó Cicamores, mano Que isso Tá voando Ô, Jimmy Você tá aí, Jimmy? Você podia conversar com a gente também É que se eu fazer muito barulho Eu tô mexendo Então foi muito bom, Jimmy Obrigado aí Por você ter vindo participar Hoje da Gameplay Achei bom Recycle Naquele pique A gente tem lá Se tem não, né? Tá na hora da Recycle mesmo? Tá, né? Lógico A gente vai dar Se quer dar Scamore ou Liga Óbvio É, eu não penso nisso, não Eu não consigo pensar nisso, entendeu? Eu Psicamore sempre Então tem que usar o bagulho mesmo Caralho Pergunta Sem xingar também Que a família brasileira aí Tava meio chateada aí Com a gente nos últimos anos A família brasileira é vivida assim Não Não vai falar mal da família brasileira aqui Que não pode Porque a galera é correta Aqui Ninguém vai falar mal disso, não Desculpa aí, pai e mãe A gente tá mais controlado aqui E bateu, hein? Bateu aí na moça aí Do cabelo verde Sim Max Potion Broken, né? Não é Gardevoir É Broken Então Ela tem mais Max Potion Do que a gente tem recurso Pra ficar fazendo isso todo turno E aí? Ah, é a vida Agora mudou tudo Que agora a gente tem Tapu Kô Agora sim, ó Tapu Kô Com o Pagarevor É o bicho Fala tu Tá, só faz a jogada de novo, né? É isso? E torce pelo melhor Sim Torce pelo melhor Bati a só Não, mano Como assim, velho? Pra que você quer bater só 30, Lec? Como assim? Não, não faz 10 Aí o cara vai falar Não, tô safe Não vou usar Max Potion de novo Ah, mas isso é Inversamente É a mesma coisa, né? Se a gente bater 30 no turno que vem Com a Choice Mano Se a gente bater 30 É muito mais fácil Ele matar o Bulo nas voltas Ó, eu não dei nem escamora esse turno não Porque eu tenho tudo que eu quero aqui na mão Então tô suado É, tudo que você quer Naquele pique, né? Eu tenho alguma coisa a fazer? É uma contagem de Max Potion, não é? Vamos lá Domo, você tem Max Potion? É assim A gente passa o turno Tem Max Potion Ele joga Max Potion na mesa Igual ele tá fazendo Eu falo Tudo bem, então Bora lá Lá vem ele, hein? Caraca, ele zerou a mão, velho Sem energia na mão Ele é louco Nossa, que caralho E ele organizou ali, hein? Tá na hora do N, hein? Vamos ler ele, N? Pra ele ficar no top deck É, Guzman mata Galade, velho Guzman mata Galade Ué, não é? Tira o Vicka Volt Não sei Pra mim parece ruim, entendeu? A gente tem mais duas energias no deck Pra fazer isso A gente tem que contar prêmio, entendeu? Na minha opinião, tem que comprar prêmio A gente tem energia suficiente pra matar todo mundo Tem que matar o Vicka Volt Tem que matar o Vicka Volt Vicka Volt, não, Galade Tem que matar o Vicka Volt Então calma aí, sem xingar Então vamos lá Tirei o Vicka Volt na outra bola A Lilian Não, não, não Vicka Volt Ainda tiraria o Coco pra mim faz tempo Tiraria o Coco do deck, né? Deixa o Coco aí Deixa o Coco aí Vou deixar aqui que o Coco ainda vai vencer essa partida Vai, vai mesmo Ah, vai Vai, velho Vai no Himalaia Então vamos lá Eu queria lembrar os senhores que a gente tem quatro energias no deck só E a gente agora vai ter duas, viu? Vocês continuem calculando isso aí igual eu tô calculando aqui Mano, eu sinceramente Eu acho que a gente já perdeu Eu acho Eu acho que ele meteu o Um Gusma na frente, velho No top deck Eu não acho que ele comprou um Eu daria o GX Mas beleza Agora já foi, mano Hoje Também teria dado o GX Eu que nem cogitei aqui Que ele vai voltar de Gardevoir, né? Ué Aí deixava as energias nele Aí a Gardevoir ia ser muito mais fácil matar Mas é o Jimmy, eu acho que ele pôs o Gusma na draw, mano Quase certeza Ah, o cara põe o Scamore no draw, mano Vamos ver o que ele vai fazer, então Scamore Aí, ó Palmas pra ele, Dom Nossa, você ia tomar na boca, Modesto Nossa, Moda Você ia tomar na boca Nossa, ia tomar na boca de From, mano Ia voltar de ré Cinco vezes Ih, porra Agora ele toma menos vintão, hein Não fechamos o dano mais, não Cacete, mano Deixa eu te falar um negócio Bate de Oranguru Bate de Oranguru É sério isso? Lógico É sérião É sério O real oficial É, ué Então tá Acabou as energias, viu? Vocês estão sabendo disso? Tem recycle, não tem? Tem um Ah, um é o que Um é aí Um é um, né? Ligar a choice nele aí Ligar a clipe Ah, se eu daria a Scamore Mas beleza É porque não pode perder o Tapu O Coco Que ele é importante nessa match Ele é bom contra o Gardevoir GX Ele é bom, ele é bom Ele é bom É porque é o seguinte Pensa, pensa comigo Esse Oranguru não vai morrer? Vai Mas se ele não morresse Esse Tapu Co Podia chegar puxando as duas energias elétricas Olha que louco Ah lá, voltou pro deck A gente vai dar draw nisso, velho Vamos comprar mesmo, ó lá De quatro cartas Tá pro Coco mais três, ó Olha aqui, ele não veio Foi rebelde É a draw, né? Não, agora a gente não tem mais nada A gente não tem draw power Não temos nada Não temos energia Não tem recycle Tá ótimo Meu Deus Sobe a Lely, velho Sobe a Lely? É, velho Vai subir o que, mano? Subir um boi, não? Pra quê, velho? Se você comprar o... Aí, ó Viu? Você compra... Aí, mano Sobe a Lely, velho Eu sou muito God Tomar nesse cu... Cara, não xingar Não xingou Não vai xingar mais Para de xingar Chega, acabou Você queria que eu não voltasse a elétrica, Jimmy? Me conta Qual é essa play Isso aí eu gostei, hein? Você falou meio baixo aí Mas eu ouvi Se não voltar a elétrica Deixa eu te contar uma coisa Não funciona Não tem o que fazer aqui Aí, ó Se não subisse a Lely, meu nego Sentava na jacota Sem blower Gasta essa heavy ball Gasta essa heavy ball, mano Trazer outro boi, então Sim, sem blower Deixa o paralelo pra ele O boi é bom Olha essa Lely Levando essas garde-voras aí, ó Aí, só porque a gente tá batendo de orang-guru, velho Aí, tá fácil, hein? Tá fácil, hein? Ganha fácil mesmo, hein? Skyla, velho Skyla, velho Pegamos Skyla ainda Voltando todas as energias pro deck Agora a Lely, se a gente quiser Ela consegue bater 18 mil no próximo turno Na real, oficial Na real, oficial Agora a gente tomou um N, beleza Eu tenho medo desse Haltz dele aí, hein? Será que vai virar um trem grande? Caramba, esse N foi da hora, hein? É agora que a gente compra o Coco Mano, ele não comprou nada, velho Só porque ele tá demorando pra pensar Demorou pra pensar? Zero Comprou nada Comprou nada, não Comprou nada Fica a dica aí pro treinamento psicológico regional Você que vai pro regional Depois que você dá um N desse Você não olha pra sua mão assim E fica assim É, você não fica paralisado Você não dá um N pra assim Que fica paralisadão Você fica pelo menos rodando as cartas na mão Tipo, põe uma bracante assim, ó Essa Finge que você vai dar uma outra bola E não vai dar É, vou jogar essa aqui Não, não vou Não Aí você para assim Fecha a mãozinha Olha lá, ó O cara travou, mano Ele travou Mas você vai enrolar só um pouquinho, né? Porque vai chegar um momento Você vai virar pro cara E vai falar assim, ó Passou É, passou Ele podia ter dado 50 de dano na lei Mas nem isso ele quis Ele só passou Mano, ele não quis nem recuar, velho Ele ficou topo pra matar? Com a energia e mata? Não, cara Não liga na frente, não Seu nóia Ó, põe energia na lei Ele mata o Haltz com duas energias, velho Três energias e a Choice Alô, Brasil Você é doido? Você é doido, mano Eu falei de brincadeira Foi só um pega pra ver Se você estava esperto Ah, beleza O que, gente? O que que aconteceu? Aí, Harika é bom Não agora, né? Era melhor, talvez, um reciclador aí A gente tem uma energia no deck só, viu? Esquece isso, não Mas a gente tem o reciclador ainda Tem Que pode ser essa carta do premium Ou pode estar no deck Depende Não é? Você não viu no deck? Não, eu esqueci, eu acho Eu não tenho essa informação, não Eu não tô seguro, não Porque eu vou ter esse jeito mesmo Mas, assim Entre 20 cartas do deck e uma do premium Eu estaria que tá no deck, entendeu? Porque eu tenho uma probabilidade maior aí Ganhamos, passando mal Ih, humilhamos 1130 de dano Segura esse boi aí Que fique claro que foi só porque subiu a Lely, né? Mas beleza Foi porque subiu a Lely mesmo Top deck também A gente não precisa esperar top deck Ah, eu falei Porque se a gente comprasse o Energy Cypher Ou alguma rod Você nem sabia que tinha rod no deck Você sabia só que tinha top coco GX Que eu te conheço A gente sabe disso É uma realidade É O top coco GX realmente roubou a cena De novo o Gardevoir Vamos ver se agora ele faz alguma coisa Contra o Gardevoir ele é bom Ele vai jogar contra o Gardevoir Contra o Gardevoir ele é bom Rodimi É Você falou que ele é bom contra o Gardevoir É por causa do GX? É, né? Obviamente Ou não? Você tava só de brinks Lógico Me ajuda Não, mas o que que ele é bom? Explica de novo, por favor Por que que ele é bom contra o Gardevoir? É por causa do GX? Ué, porque o Gardevoir coloca um monte de energia E do nada eu se desço um coco Batendo 250 Entendi Então é por causa do GX, né? Era só você ter respondido sim Em vez de ficar de palestrinha aí Era só isso, sabe? Mas beleza Sim Pronto, agora sim Leandrinho, galera Leandrinho, pô Você tem alguma coisa pra falar, Leandrinho? Não Ai, ai, ai Cara, essa gameplay Ela vai ser a pior gameplay do canal A galera vai achar melhor Acho que a gente tá muito idiota nela hoje Não Não Tomamos o N N de não Tem Bridget no deck? Tem Bridget no deck? No nosso? Claro que não É Tá louco? Não Bridget, carta boa Mano, por que que não tem Bridget, velho? Porque a gente é contra Bridget a gente é contra Sim Já deu também Já deu Chega de bolinar o Leandrinho Coitado Eu ia de Lilian Em busca do Grubb E perdido Não, não A gente tem que colocar a gente no Google Cara, é bom Não, é bom a Play A da Lilian É bom Porque compra quatro, né, mano? Quatro é bom Vai comprar Ah, tem que comprar a Larva Fui Em busca do Grubb perdido Olha aí, mano Primeira carta Aí, ó, mano Meu Deus do céu, velho Olha a máquina Esse modesto Que que é isso, velho? Meu Deus Eu vou trazer outra coisa Foi você que falou Fale o que, velho? Tudo bem Falei tá pro coco Você quer que traz a bola? Eu dei bola pesada, viu? Enquanto vocês estão aí pensando Eu trouxe outro bolo Mano Você acabou com o banco Mano, eu tenho blower Você vai dar o blower agora? Agora não Eu vou esperar ele baixar o afloat Então você não pode ter no próximo turno Eu daria Pode dar o blower Pode dar o blower Não deu blower Mas não precisava Que fique claro aqui Minha indignação Por esse momento Passei Mack Nossa, tá muito Mack Johnson Lógico Aí, tomamos o N Show Perdemos tudo A gente foi atrás do Grubb perdido Pra perder tudo Só que agora vai vir Harry Candy Vicka Volt E Scamore Só que não veio Harry Candy Tá pro coco Tá pro cocão Tá pro coco podia ser Era um Skylar, não era? Skylar A Skylar tá na mão, velho Cala a boca Cadê a Skylar? Tá na mão nada Vamos parar de brigar Vai que o Lelê pra Izo Se o Lelê pra Izo Caquita, mano Izo não, velho Tô pondo energia elétrica Aqui na Lely, hein? Não Sim 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 Tô pondo outra bola aqui Vou descartar o tapo coco e o Gusma Tapo coco e o Gusma Beleza? Tá todo mundo de acordo Sim, sim, sim Show de bola É isso aí, galera Eu gosto é quando a gente tá entrosado E organizado Isso Aê, já era Lelê, Skylar, Harika E faz o trabalho aí E 210 de dano Fora o baile Sem passagem Sem passagem Tapo coco é bom O Jimmy tem razão, mano Pra descarte ele é uma maravilha Coitado do Jimmy Jimmy Você vai ouvir, viu, Jimmy Vai chegar amanhã Pra trabalhar na Bazar A galera vai chegar assim Falando Ô, Jimmy Tapo coco é bom, né? Ô, tem uma mina E aí, Jimmy Tapo coco é bom, né? Tapo coco GX É da hora Ô, tem uma mina nova Trampando na Bazar, né? Aí eu falei pra ela Ô, joga Pokémon Pokémon é muito bom Aí vai no canal desse mano Aqui, ó A história de tio Sam Aí ela falou Nossa, eu vi um vídeo, mano Você tava muito puto com ele, velho Foi muito engraçado Foi o... Eu acho que é o desse do I, mano É um vídeo que tem 30 dislikes Se você não viu ainda A galera odiou a gente naquele vídeo Ah, mano Eu fico com você É porque... Não, mas é porque a galera Pensa que a gente briga sério Às vezes A gente tá brigando sério mesmo Só que não rola sentimento depois, sabe? Tipo, não tem ressentimento assim É suave Ô, tinha que ter como dar 20 a mais de dano Sabe o que que falta nesse deck aqui, ó? Um cucui Falei Durante Aí a gente matava Aqui, esse bicho aqui, ó Em um hit Porque o Meta é Gardevoir Tá voltando o Meta, não tá? Gardevoir pro Regional de São Paulo Tá voltando Tá Tá voltando aí, ó Não vai ter Celestila Celestila é caro Ninguém tem Celestila Quem comprou arrependeu Não tá conseguindo vender Ou não, né? Real, real Falei Falei É 140 reais na loja Vem como? Babando Aí Que loucura, mano Olha lá Pingou energia na habilidade Falta do turno ainda Vai vir a do turno? Será? Se vir eu vou de GX no próximo turno e dou risada Nossa Não GX seria o pior play que você faria Eu tava brincando Tava só vendo se você tava esperto Tava sim Tava sim Olha lá Agora eu vou de GX Não, velho Tá maluco? Tô Tô zoando Deixa eu te falar Ah, você quer bater só 60? Agora eu acho que é a play do menor lá Bater só 60 Justo Então beleza Foi Tá todo mundo de acordo, né? Dá habilidade Dá habilidade Porque o Harry Candy vai ficar meio pesado pra ele ali Vê, peraí Vê o deck Vê o deck Vê o deck Não viu o deck não Já foi Vocês tem que ser Aqui, ó Porque aqui, ó Eu sou rápido no clique, entendeu? Vocês tem que... Porque, ó Eu podia dar Scamore agora Se a gente visse Ah, dá Scamore, mano Não vou dar Scamore, não Com duas energias na mão Eu não consigo Não, dá Scamore Meu coração não deixa, amigo Me perdoa, Ness Mas eu não consigo É sério Ah, mano Você é o cara do Scamore Não, não consigo Nesse caso, não consigo Decepção Ah, decepção Não, não dá Não tava no momento, velho Tem que respeitar o momento A vida é feita em momentos Não era o momento do Scamore Lógico que era Não era Tá bom, então Agora, então Olha lá Agora ele tem que ir atrás de Duas energias Que já rolou aí, pelo visto É difícil duas energias Pai Às vezes a gente não sabe, né? Às vezes pode ser que é difícil mesmo Olha lá Até agora Aí, ó Caiu a Dumble Bom, gostei Porque fica mais pesada a Max Potion Entendeu? Sai mais caro Ó Gostei Descartou a energia Bom Larry Três routes Ele tem nada, velho O cara tá segurando o jogo Com a única Gardevoir Que existe no mundo O cara não tem mais nada Na vida Nada Ou Esse deck Ele não mudou nada, velho É a mesma coisa, velho Qual que é a vantagem dele agora no meta? É porque Likenrock E Voltou? Aí os bichinhos de luta Ele bate mais suave neles? Ele já não mata Não, é porque ele é o bicho mais fácil Que É o setup mais fácil Pra ele bater 210 Matando, tipo Gol de Sopo De Zoroark Likenrock Ele bate na fraqueza É o que tá no meta É o que tá no meta, né? Silva ali Celestela Então É por isso só Entendi Ele fecha os Os negócios Lá Bolquenial também Uhum Faz o Groob? Faz, né? Fazer, né? Só bate e segura os Camorra? Eu acho que tem que segurar os Camorra Não, velho Parece que tá mal Era pra ter dado no outro turno já, mano Tá bom, gente Tá bom Vocês querem brigar mais? Não Imagina Deu o reciclador aqui, ó Pra duas elétricas E o resto de grama Sim Agora dá Não Não dá Baixa o Bulu Baixou o Bulu Dá habilidade no Bulu Deu a habilidade no Bulu A gente tá falando meio enrolado aí, hein? Porque fica difícil A gente tem que preocupar com dicção Porque a gente tá aqui fazendo um rolê Ah, me ajuda, mano É, mano Eu sou o Pasquale, velho Não Eu sou o Pasquale Eu sou o Pasquale Da onde que surge um rolê desse? Eu sou o Pasquale Tá bom É isso aí, galera O Disney Tá top Esqueci de falar que hoje eu tô com a camiseta do Team Drop aí Mandar um abraço pra galera do Team Drop Essa camiseta aqui que tem história, tá? Não sei o time Mas essa camiseta aqui tem história Nosso rolê Um dia uma galera Uma moça Se apaixonou por um rapaz na rua E gritou assim, ó Tio Sam Eu quero Tio Sam Foi louco esse dia Não, não, não Fala aí a verdadeira frase O que que falou? Qual que era a verdadeira frase? Não, eu quero falar Deixar claro que não era eu usando a camiseta Porque nessa camiseta Tá escrito Tio Sam aqui atrás Era outra pessoa usando a camiseta Mas rolou esse gritinho aí E foi ouvido nas ruas de São Paulo Nas ruas de São Paulo O Jimmy sumiu, né, velho? O Jimmy tá nessa gameplay Porque ele quis, né? Mas de espírito, né? Naquele pique Papou o coco no deck É, papou o coco no deck Ele tava aqui pra isso Pra que xingar desse tanto, né? Tipo, tô aqui Eu, presente Não, tem que ser Tô aqui E xingamento Ó, eu vou falar Eu vou falar a frase da mina Eu vou falar a frase da mina Fala a frase da mina Falou assim, ó Nossa, eu quero muito dar Pra sentir o São Não foi isso Não foi essa frase Não foi essa frase Não foi essa frase Vocês sabem que não foi essa frase Se tiver uma enquete Não, você tá Jimmy, acorda, Jimmy Acorda, velho Acorda Mano, o cara montou Um Gardevoir gigantesco Que não vai matar o meu bolo E ele não pode dar Max Poncho mais Ele tem uma carta na mão Eu tô triste por esse cara Ó lá, ele bateu e não matou E aí? Aí é o GX, né, mano? Aí é o GX, né, mano? E aí? Não, não vai dar pra dar o GX, mano Manho Claro que vai dar pra dar o GX Claro que não, velho Como que não vai dar pra dar o GX, mano? A gente não tem energia na mão, mano Ah, dá pra fazer outro Vika Volt, opi? Você tá louco, mano Eu tô fazendo todos os Vika Volt do Brasil aqui, ó Tá na minha mão Todos Tira uma Harika e um... Um Gusman Um Gusman A choice A choice O Gusman a gente pode ganhar no próximo turno, velho Mas eu não quero ganhar Eu quero dar show Ah, mano Ganhar é dar show, meu filho Tá bom, então Tinha um momento que a gente era mais preocupado com entretenimento nesse canal aqui, né? Agora a gente só abandonou mesmo o barco A gente falou Como assim? Tá puro entretenimento, velho? Aí tá saindo legal Aí saiu legal, viu, Jimmy? Excelente Excelente comentário do Jimmy Queria falar que foi excelente os comentários do Jimmy Aí valeu aí o Bubble Bee Valeu o Bubble Bee Ah, agora sim Pelo comentário Ô, essa energia elétrica a gente precisa... Pô, alguém não lê ele Liga na lê ele Liga na lê ele Na lê ele Sim Liguei na lê ele, mano Calma Agora dá o GX Já deu o GX Matei o HDF com 5 energias Curei Nossa, joguei o puro Show Incrível, Luquitos Você é muito bom, cara A gente não ganha, velho Sem a faixa, velho A gente precisava da faixa pra ganhar É isso que a gente precisava Mano, a gente mata o Malele, velho Você é doido? Eu sei que a gente mata o Malele Mas eu queria mesmo assim matar com a faixa Que não tem como matar com a faixa, né? O dano não fecha Tem que descartar tudo Vai dar no mesmo Nem precisa de faixa mesmo Sim, você está no colo do Mickey Não, pra mim ainda Não, tô no Grand Canyon Tá no Grand Canyon Eu tô no Grand Canyon Eu tô na Disney mais não, entendeu? É isso aí Você tá no Grand Canyon É, tô no Grand Canyon Tá tirando, louco Segura sua onda aí Deu Cicamor, ganhamos, né? É, acabou Deu Cicamor, acabou Valeu aí Deixa eu pegar uma caneta aqui Pega uma caneta aí, Luquitas Assina aqui, por favor, Felipeta Tem a caneta pra emprestar aí, Luquitas? Você assina aqui, ó Assina no meu nome Embaixo do meu nome, One Assina aqui no seu nome Não precisa marcar mais nada Deixa que o resto eu assino E aí a gente chama o Edgar Chinagall Chinagall, por favor Terminou aqui, ó Pra pegar a Felipeta aqui Seu nome do lado loser Chinagall Calma aí que ele tá vindo, viu? Só um momento Tá ocupado Tá dando um DQ ali Um DQzinho Edigode 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 dando um DQ ali Suave Rolou um problema de sleeve ali Um problema sério isso aí Inclusive, vai ter o quê? A lojinha da Bazar de Bagdá Lá no Regional de São Paulo Vendendo toda a linha de materiais Que você precisar aí De acessórios do Pokémon do CG Fora qualquer carta Pra você completar o seu deck Todas as cartas Do Universo Intergaláctico Tudo Se você quiser botar o seu deck Do nada Você tem zero cartas Mas comprou a vaga pro Regional Parabéns Você pode jogar o Regional então Porque agora você pode ir lá E comprar o deck inteiro Lá da Bazar de Bagdá Vai estar lá No Regional de São Paulo A gente vai estar lá bombando Quem que vai trabalhar lá? Ô Jimmy Solta esse spoiler aí pra nós O Polar O Polis Polis, o que mais? Quem que vai estar na loja? Polis, excelente atendimento É a melhor pessoa que eu já vi Não, o Polis não tem nem como O Polis manja tudo Manja de tudo O cara sabe tudo Vai te recomendar bem O cara é excelente O Polis Quem mais vai trabalhar? O Jimmy não tá nessa gameplay Eu não sei porque que eu interajo com o Jimmy ainda Como assim? Caramba O Jimmy O Jimmy tá horroroso Tá horroroso esse áudio seu desse internet aí Pode ligar amanhã Liga pra eles lá Nossa, ele não matou, véi Acabou, né, véi? Olha aí a faixa que a gente comprou pra ganhar Ganhamos agora Com a faixa Você não queria a faixa? Queria Ô, liga assim com a energia no bulo, mano No de trás Vou ligar Liga a elétrica também Vou ligar Porque agora Se a gente tiver um tapa pro coco Ô, dá mais uma habilidade do Vikavolt, mano Vou dar mais uma, então Vou pôr 7 Pra mostrar o potencial completo Potencial, é Ver como o cara bate bem, né, véi? Olha lá Até simplificou ali, ó Boa Show Agora a gente bate ataque de chifre E perde Não, recua e bate com o outro Achei que não precisava Vamos descartar tudo Descartei tudo aí, ó Segura essa aí, Gardevoir Bom Fácil, né? Muito fácil a play Claramente o deck é bom Contra o Gardevoir GX aí Com o coco pra descarte Na Ultra Ball Cara, a gente ganhou duas Ultra Ball Em duas Stepple Parabéns aí A gente vai deixar aqui agora Porque a gente não pode deixar de falar isso Quando tem que elogiar A gente tem que elogiar Parabéns pra Pokémon Company Que era a gente ter colocado Duas Ultra Ball aqui Com a carta Stepple Muito necessária Colocou o Shining X aqui Pra dar de 20 pra galera Dois anos só atrasado Né? A galera que tá começando aí No Pokémon que seja online Palmas aí Sensacional Talvez tinha que ser uma Lely hoje Não E o prêmio máximo Você acha que é um Shining X for arte? Não é É um Getsis Que ninguém precisa de Getsis Não tá jogando bola Nem no expandir do Getsis Não precisava do Getsis Tinha que ser dois Shining X É sim, mano O Getsis falaram que podia ser até banido De tanto que é OP, velho Não, é OP Mas não precisava Porque é fácil Entendeu? Podia ter esse dois Shining X Até nisso aí também Quando os caras acertam Os caras ainda mesmo assim Erram na piada Porque foi uma piada, né? Foi uma piada Foi uma piada de algum funcionário Da Pokémon Compra E ter colocado o Shining X aí Como prêmio na loja Isso ficou muito óbvio Viu? Ficou bem na cara Então algumas pessoas Não acharam engraçado Eu achei Eu acho que pode repetir Eu acho que daqui a pouco aí Sei lá Na próxima rotação Mete um Sei lá Gabodor Alguma coisa muito louca aí Pra nós aí Mete um trem Que não vai ser necessário mais Como premiação Porque aí vai ser bom Eu ia despedir do Jimmy Mas o Jimmy já foi embora Tem muito tempo Então fica por isso aí mesmo Tapa o bulo É uma boa play pro regional? Eu acho que é um bom deck Na minha opinião É um bom deck Sim É um bom deck sim Jimmy, você tá aí ainda? Dá pra escutar você? Será? Tá, né? É Tá bem fraco, né? Tá assim Falta um feijão aí Só um metal aí Pôr no fone Tá mech Tá mech Então é isso aí, galera Jimmy, muitíssimo obrigado Pela sua participação aí na gameplay Foi muito boa, viu? Vou chamar mais ex Com certeza Tá tranquilo Vou agradecer por ele aqui, mano Valeu, valeu aí, mano Valeu, Luquitas Valeu aí também, mano Tamo junto aí É nóis E agora eu vou agradecer O Gabriel Modesto aí Modesto, muito obrigado Por ter participado Nessa game Ó, valeu aí, Luquitas Tamo junto, mano É nóis Tamo junto, galera Espero que vocês estejam Passando por um ótimo dia Fica com Deus Continua aqui no canal Que até o regional A gente vai fazer só deck teste Deck bom Deck bom pro regional A gente tá fazendo esse estudo aqui Essa play Vai ser bom É isso aí, galera Fica com Deus Muito obrigado pela participação Brofish dos Broads Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Bom Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri